Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria saudar a Sociedade Portuguesa de Engenharia de Reabilitação e a Civilidade que apresenta esta petição e não deixa de ser irónico que seja esta sociedade a supera a apresentar-nos esta petição quando o Governo acabou com o curso de Engenharia de Reabilitação na UTAD, impedindo desta forma que estes profissionais exerçam a sua atividade, mas fazendo também tudo para que as barreiras arquitetónicas tão importantes e as outras barreiras não sejam derrubadas porque esta mensagem é uma mensagem que o Governo dá à sociedade que é muito explícita, é que para o Governo a Engenharia de Reabilitação a deficiência não é de facto uma prioridade. E por isso bem podem o Governo, o PSD e o CDS dizer que têm tudo resolvido quando o que foi feito foi muito pouco. Os senhores dizem que aumentaram a capacidade de acolhimento aumentando o número de camas. Promovem a formação de cuidadores, como já aqui foi dito, aliás formaram 400 assistentes pessoais, cuidadores de proximidade, quando o que fizeram foi aprofundarem o apoio domiciliário. Estas respostas são importantes, mas por si só não chegam. E por isso, caras e caros colegas, caras e caras deputadas, enquanto o Governo e os deputados da maioria não distinguirem o que são pessoas com deficiência com e sem capacidade para o trabalho, enquanto não derem condições às pessoas com deficiência que têm capacidade para o trabalho, que querem trabalhar, que precisam de apoio para a autonomia, não estarão a desenvolver políticas direcionadas para as pessoas com deficiência na sua diversidade. Mas também, quem inscreve no Orçamento de Estado para 2015 um corte de 100 milhões, invocando um teto social que nunca conseguiu explicar, quem inventa depois de muito apertado um subsídio social de doença, prestação que não existe. Quem nos últimos dias vem falar de uma taxa de proteção social para tentar mostrar serviço, taxa de proteção social que também não existe. É natural que sejam os mesmos que olhem para as pessoas com deficiência sem atender às suas características individuais, às suas realidades e às suas necessidades. Projetos inovadores, Sr. Deputado do CDS, estão parados. Participação das pessoas com deficiência, os cidadãos foram descartados. Foram eles que nos disseram aqui no Parlamento que foram descartados. Não obstante, depois da vigília que fizeram ao fundo das escadas do Parlamento, o Governo os ter iludido com promessas que não cumpriu. E, portanto, Sras. e Srs. Deputados, as pessoas com deficiência que têm capacidade para o trabalho, as pessoas com deficiência que têm capacidade para o trabalho, querem ter autonomia, querem trabalhar, querem poder ter um financiamento direto para poderem escolher o assistente pessoal que melhor se adapta às suas características e à sua situação. E querem, sobretudo, deixar de ser os eternos beneficiários para onde os Srs. os continuam a empurrar para poder ser contribuintes. É aí que reside a questão, Sr. Deputado. É aí que reside exatamente a questão. Mas o Governo não entende. Ou não entende ou não tem a humildade para querer aprender com as pessoas com deficiência, de quem tanto os Srs. falam. E nem quer dar autonomia a estes cidadãos. Esta não é a posição do Partido Socialista. As pessoas com deficiência têm direitos que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa e em instrumentos que foram assinados e ratificados pelo Estado Português, como a Convenção dos Direitos das Públicas. A senhora vou terminar, Sr. Deputado. A senhora vou terminar, Sr. Presidente. E os Governos, Sras. e Srs. Deputados, tudo têm que fazer para garantir a estas pessoas condições de autonomia. Disse. Obrigado. Obrigado.